Eu sou o Daniel da CaixaTomada.com e o problema que acontece bastante, especialmente com os iPhones 11, 12, 13 e o 14 que é esse, é o fato da tela congelar ou ficar preta e você não conseguir utilizar o dispositivo. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar algumas dicas para você conseguir contornar esse problema e até mesmo resolver esse tipo de situação. Bom, nós estamos aqui na bancada, eu tenho um iPhone 14 Pro e um iPhone 12. Para poder mostrar que isso acontece em diferentes versões de iPhones e que também você pode aplicar essas dicas em versões diferentes. A primeira coisa que a gente tem que certificar é verificar se a bateria está energizada, se ela tem energia. Vou abrir aqui a caixinha de tomada, vou conectar aqui o cabo na porta USB. Como o seu iPhone está com a tela preta, a gente vai certificar que ela esteja com energia, então deixa o cabo de energia ligado. Quando você ligar, nada vai acontecer porque está tela congelada ou tela preta. Primeira dica, volume para cima, volume para baixo e aperta o botão de power e espera. Segura, nada vai acontecer, mas segura por mais ou menos 30, 40 segundos. Continua segurando que em algum momento deve aparecer a logo da maçã. Vamos, ó, quando aparecer você vai largar e aguardar o dispositivo iniciar, perfeito? Essa dica aqui deve resolver boa parte dos problemas com o seu iPhone em questão de tela congelada ou mesmo tela preta. Agora com o iPhone 12. Primeira coisa, também vou ligar na energia, certificar então que ele está energizado e botão para cima, botão para baixo e logo na sequência então segura o botão aqui maior do outro lado. E pressiona, segura, não larga, é mais ou menos 30 a 40 segundos, depende muito do iPhone. Só vai liberar quando então aparecer a logo da maçã. E aí provavelmente ele deve então iniciar e aquela tela congelada ou a tela preta deve ser então resolvida. Legal Daniel, eu fiz isso, mas para mim não resolveu. Então nós vamos para o segundo passo. A segunda dica, ela é simples também. Você vai fazer o quê? Você vai apertar várias vezes o botão de cima, várias vezes o botão de baixo e várias vezes o botão maior aqui, ó. Para verificar se ele não está emperrado. Aqui, quando eu faço isso, acontece em ações porque a tela não está congelada. Mas de novo, ó, várias vezes o botão de cima, várias vezes o botão de baixo e várias vezes aqui o botão, ó. Vai então apertando para verificar se ele não está emperrado e causando então esse bug no teu dispositivo. E aí depois, mesma coisa. Você vai ligar na energia, certificar que ele está energizado, botão para cima, botão para baixo e segura aqui o botão maior do outro lado. E aguarda aí 20 a 30, 40 segundos. Dependendo do dispositivo, pode ser para alguns muito rápido para aparecer a logo. Para outro pode demorar um pouquinho mais. Aguarda quando aparecer, solta então o botão, ok? Daniel, eu fiz isso, resolveu. Que ótimo. Se resolveu, por favor, coloca nos comentários para poder ajudar outras pessoas. Agora, se não resolveu, eu vou dar então uma terceira dica. Essa terceira dica vai parecer absurdo, mas como eu presenciei isso com o meu iPad Pro, então eu vou passá-la como dica porque já vi outras pessoas fazendo isso e dando certo, tá? Só tem que ter um cuidado para essa terceira dica, um cuidado bem crucial, que é qual? Pega o smartphone na mão, com firmeza, dois dedos e cuidado, não é aquela força descomunal, é apenas uma pressão. Com cuidado, volta a se orientar, você vai apertando aqui, tá vendo? Por toda a tela, volta a se orientar. Não usa de muita força, não vai quebrar a sua tela. Eu fiz isso com o meu iPad Pro, uma dica que eu vi lá fora, foi isso que resolveu a tela congelada do meu iPad. Depois, vira o iPhone e faz a mesma coisa aqui, ó. E nas câmeras, Daniel, também devo fazer? Sim, também faz. E aí então, ligamos de novo aqui na energia e aquela mesma dica que você viu lá no início do vídeo. Volume para cima, volume para baixo e aperta o outro botão maior e segura e não solta. Espera, aguarda aí 20, 30, talvez até 40 segundos para poder aparecer. Já vi em alguns casos que até pode levar um minuto para poder então aparecer a logo da maçã. E aí quando aparecer a logo da maçã, você vai soltar e aí ele vai dar lá o processo de inicialização. A gente vai gravar aqui para você poder visualizar. Mas olha só, a maçã está aqui paradinha, eu estou aguardando e daqui a alguns segundos, talvez um minuto, já aparece ali a tela inicial, perfeito? Se deu certo para você, volta a se orientar, dá aquele famoso like e posta ali nos comentários para que outras pessoas consigam também encontrar uma solução para o seu problema.